olá pessoal eu estava olhando aqui o fórum oficial do INDEV em português em que o Adriano postou um exemplo de download de arquivo aí eu peguei esse download aqui e fiz o meu exemplo bom eu fiz dois exemplos um que seria com barra de tarefa e outro com três para criar o barra de tarefa o primeiro vim aqui creation e progress bar e acrescentei aqui a barra de progresso eu vi na descrição dele e botei o nome aqui arquivo feito isso eu venho aqui no botão download do primeiro exemplo eu primeiro vou usar http progresso bar que vai pegar aquela aquela barra de progresso eu criei um arquivo bolem e dei o http request do meu arquivo que eu vou baixar aí se ele deu true que deu correto o arquivo é que ele já baixou eu vou botar um buffer no arquivo baixar arquivo com get result depois vou dar um save buffer e pra onde ele vai ser baixado que vai chamar de arquivo e também vou com ffile existe eu vou verificar se ele realmente existe colocando isso numa variável existe bolem aí vou perguntar se arquivo igual a true e arquivo existe igual a true então o download foi efetado com sucesso se der erro não foi possível efetuar o download na parte do tracer eu vou entrar no código é a mesma coisa a única coisa que muda é que eu depois da http progresso bar eu acrescento event gerencie projeto é uma procedura que foi criada vou mostrar asterisco com asterisco e http progresso esse gerencie projeto ele tem total de bytes e total transmitido e vai aparecer no trace baixando o arquivo dois pontos e aí vai dando aquele visual que vai aparecendo lá o resto é tudo exatamente igual agora eu vou mostrar executando o programa aqui no primeiro olha ele está passando são 18 mb e no exemplo dois vai mostrando aqui com o 3 e baixando arquivo o que está baixando que o que já baixou é isso aí pessoal até mais